quem quiser comentar pode comentar quem quiser falar ruim também pode falar ruim mas eu não tive escolha tive que colocar os peixes tudo junto as carpas os kings jacundá os lambari os cará não tive opção aqui dois cará o meu moçom aqui cascudo king jacundá lambari mais jacundá aqui ó e aí me acorda se inscreve no meu canal